E a partezinha são as coisas feitas, a caixa de ônibus, é, vai quieto, estamos ficando na bolsa, estamos ficando em tetas, em marcas, peques, as rebelas, os chocões normais, e o vestido são os bebês, parabéns a todas, de hoje a hoje, precisamos fatos, então nós gostaríamos que as quatro fizessem desfile, as quatro juntas, aí a um meio, por favor, um aprecha a outra, por favor. São lindas, maravilhosos, mas, isso, muito graças a todos os professores que fazem presente, que votassem, e cada uma delas, podem vir até aqui para dar seu voto, que ela confessou, a mão. Aqui em Jona Aura. Renata. Renata. Acho que Renata já é a ganhadora, né? Faça um besouro sozinha, Renata. Faça um besouro sozinha. Isso. Cadê as palmas? As outras, um que é aqui para fazer besouro das três? Vamos lá, gente, as três, por favor. Faça um besouro de vocês juntas. Isso. Pra que isso, Isabel? Cadê as palmas, Jornalinas? Parabéns, gente. Renata, parabéns. É pra...